Então, iniciando aqui o vídeo, ó, tô chegando perto desse Seeker brabo aí, esse bicho aí, meu inimigo aí, nessa estação espacial aqui, e vou tentar eliminar, né? Tô aprendendo aqui o jogo, né? A gente aproxima, orbita, e depois trava nele, aqui as instruções, botando a push, só que não chega tão fácil. Deixa eu ver se bem perto desse aqui tá mais perto. Ah, esse aqui tá mais perto. Vou tentar orbitar ele aqui em 1000m no quilômetro, e aí vou dar um lock nele aqui, e F1 pra dar tiro. Vamos ver. Não sei onde tá o som, porque não tá saindo, né? Tô dando tiro. Tá mais o som da música aqui, ó, tô tomando tiro. Eu sei que tô tomando tiro. Vou botar a câmera de óbito aqui. Uma menos um. Vamos aproximar do outro. Tô dando um lock nele. F1... F2... Tomar que ela nem sabe, ele... Parece que tá uns 3, ó, me atacando aqui. E agora você, para obitar um quilômetro dele, marcando ele, canhão 1, canhão 2. E agora você, para obitar um quilômetro dele, canhão 1, canhão 2. E agora você, para obitar um quilômetro dele, canhão 2. Obrigado. Obrigado.